É, realmente, para mim é uma satisfação muito grande dizer que a entidade já saía caminhando há 30 anos. Eu era muito jovem, você lembra, foi a primeira entrevista que eu dei, na época, muito segura, bastante nervosa, mas foi nessa época e foi com você. Então, você teve uma caminhada junto, né, Elimar? E a gente, na época, eu digo sempre que para mim foi uma das maiores aulas de experiência, porque o aposentado é a voz da experiência, né, e aí a gente soma muito. Na época, então, a gente estava no jantar, agora não lembro se foi na Ori Verde ou na Santo Antônio, mas a gente jantava em um grupo muito grande e os sindicatos na luta pelos seus direitos, as entidades na luta pelos seus direitos e nós olhamos e aí começamos a conversar e o Arquimedes disse, quem luta por nós, os aposentados? O que nós podemos fazer? E aí eu também completei, e nós, os pensionistas? E aí eu disse, mas nós podemos organizar uma entidade, como? Eu não sei, mas nós podemos, e podemos ir à luta. E já estava a caminho 147 para o grande industrial, para o grande empresário, para o homem urbano e nada para o pequeno, nada para o trabalhador e nada para o rural. Então aí começamos a questionar, e agora? Aí então surgiu a ideia, o professor Ida Alessio, ali o pessoal, o professor Cleini, a ID, todo mundo incentivando, não, vamos se organizar, seu finger. Então começamos a debater essa questão. E eu fui em busca de mais informações e também durante esse período, como pensionista, eu vi uma coisa que me chamava muita atenção. tinha muitos senhores idosos que chegavam no INSS, sentadinho lá, aguardando, e ninguém caminhava, ninguém orientava, não sabia nada. Outros estavam a se aposentar, conversando durante esse período, e eu observava que essas pessoas não sabiam que tinham seus direitos. Então tinha que ter um órgão que caminhasse, alguém que auxiliasse nesse sentido. Ademar uma satisfação, né, presidirmos mais essa sessão solene, e eu acho que num momento extremamente oportuno, né, eu acho que a gente faz uma análise desses 30 anos, as pessoas, tinha só uma pessoa que não estava, né, no presente, que já foi ex-presidente, mas todos presentes, com uma idade relativamente avançada, né, lúcidos, pessoas que tiveram uma caminhada grande no município, e nós, em contrapartida, vivendo um momento a nível nacional de uma insegurança, né, em relação à questão das aposentadorias. Então eu acho que realmente é uma categoria importante, acho que foi bem enaltecido por todos os que falaram, o vereador Arevaldo, acho que foi muito feliz no discurso dele, colocou da importância que tem dentro do município a representatividade de aposentados naquilo que circula, né, de dinheiro no município, que faz circular. Transmitiu dados, números bem interessantes. Muito interessante, né, então acho que vale a pena as pessoas até lerem, né, a manifestação dele, porque retrata realmente a importância que tem as pessoas trabalhadoras dentro dos municípios, né, então mostrou como uma junção de pessoas, até o nosso saudoso professor Idalécio Vítor Moreira, junto, né, junto com a professora Lupe, numa conversa de se organizar. Arquimedes Sassi, Aide Sassi. A professora Aide, então, numa organização o quão importante foi e quantas conquistas que eles tiveram no município de Lagoa Vermelha, que às vezes, num olhar de fora, pode ser uma coisa banal, mas são descontos em medicamentos, descontos em passagem, vantagens que eles conseguiram, né, então eu acho que isso realmente é uma ação valiosa.